É um programa que prende, que faz a gente olhar também para a nossa vida, porque nós também passamos por isso. A gente se vê nas crianças quando elas começam a cantar. Eu comecei a cantar com 7 anos de idade, a Simone com 9. Sabe o que é mais lindo? É lembrar eu e a Simária pequenininha, vindo de uma família tão humilde, de juntar aquele dinheirinho para a gente participar de um show de calor. E quantas vezes esperamos a cadeira virar? Dia 7! O próximo cantor ou a próxima cantora do nosso time que a gente vai montar, alegre também todas as pessoas que possam ouvir a sua voz. O Fofurômetro está de volta na nova temporada do The Voice Kids! Vem, coleguinhas!